Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo certo, cara. E contigo, está tudo beleza? Tudo beleza. Estamos chegando no Natal, então é Natal. Mas hoje vamos entrevistar uma pessoa, então, que está fazendo o Natal de muita gente. Estou aprendendo a nossa chamadinha, Júlio. Um empresário que emprega muita gente no Brasil, um grande empreendedor. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Alexandre Ostroviec. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Grande prazer estar aqui. Valeu. Prazer é todo nosso receber mais um empresário, de tantos outros que nós já recebemos. Mas esse é o empresário que nós estamos falando naquela nossa série, que nós começamos lá com o José Renato Hopf, sobre o Vale de Gaute, como é ser um empresário no Brasil e por que ele está no Brasil e não se mudou para o Vale de Gaute ainda. Mas a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, né, Paulo? Porque primeiro vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, quem está pensando em abrir, então, uma empresa, 2021 está aí. É a hora de você empreender, se você quiser transformar o Brasil, que nem o nosso convidado de hoje, né, Júlio? Exatamente. O cara transformou. O cara fez milagre no Brasil, cara. E qual é a primeira coisa que ele tem que fazer, Júlio? Abrir uma empresa. Para abrir uma empresa tem que contratar um contador. Chamar a DBI Contabilidade, mais do que o escritório de contabilidade, é uma parceria para você tocar o seu negócio. Então, se você tem uma dúvida de como fazer, como classificar entre as mil classificações que o governo federal tem para os produtos e qual é o regime fiscal, tudo isso mais um pouco, DBI Contabilidade. Procure nosso parceiro no nosso site, tapadomainvisível.com.br barra DBI, tem a entrevista com um dos sócios da empresa. Exatamente. Entre lá e contrate um contador, porque, sim, pessoal, tem que abrir uma empresa, porque o futuro não é muito bom, não vai ter muito emprego, cada um vai ter que trabalhar por si, pessoal. Esse é o futuro do Brasil. Que isso? O futuro do mundo. Meu Deus. É isso, cara. Não vai ter muito emprego, velho. Não vai ter muito emprego. Terá? Vamos ver. Não, não vai. Eu acho que a gente está caminhando para uma individualização da produção, eu também acho. Mas esse é o resultado para o outro episódio. Exatamente. Agora, vamos lá. Do nosso episódio, muito bom, a trajetória do Ale é realmente surpreendente. Enfim, é uma empresa multilaser, para quem não conhece, é uma empresa bem grandinha. E para o cara fazer o que ele fez no Brasil, com a idade que ele tem, é realmente surpreendente. Então, fica a dica, ouça o episódio. E, Júlio, o que mais? É, é só dar uma olhada nos seus eletrônicos que tem em casa, com certeza vai ter uma coisa da multilaser. O meu mouse é da multilaser e eu não sabia. Impressionante, cara, como eles estão por tudo. É interessante, é um baita relato. Ouça um episódio. E não só um relato empresarial, mas um relato de engajamento em prol das ideias. É de tirar o chapéu. Parabéns para o Ale. Fora isso, então, a gente tem o nosso Apoia-se. Entre o nosso Apoia-se, então, no site apoia.se barra tapa da mão invisível e faça sua contribuição. Já começando em 2021, pessoal, a gente tem grandes planos que vão ser anunciados. Mas a gente precisa de apoio e de ouvintes, né? Sempre mais, melhor. Então, tragam gente, espalhem o tapa e nos ajudem. Espalhem o tapa por tudo, sem violência, pessoal. Figurativamente. É. Se quiserem fazer apoio em Bitcoin, também tem lá no nosso site, na nossa carteira, com a imagem do nosso QR Code lá, que vai para a nossa carteira também. Tem os nossos patrocinadores do nosso site. Entrem pelo link para a gente poder medir o tráfego que a gente manda para eles. Todos os nossos show notes estão no nosso site com links para livros da Amazon. Entrem pelos links da Amazon para que a gente receba uma beirinha lá do que a gente consiga fazer de vendas dentro do site. E todas as outras nossas novidades estão no site, tapadamanvisível.com.br. Show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, cadastro para e-mails, para receber os nossos artigos e nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Deixe seu like lá, ative o sininho. E outra coisa, né, Paulo? Nos aplicativos de podcast, sigam o tapa lá no aplicativo que você segue lá, o Spotify que é o principal, tem um seguir lá, sigam que nos ajuda também nisso e você recebe a notificação sempre todo sábado quando a gente bota um episódio novo. Então era isso, né, Paulo? Voltar para a entrevista aí e ver como dá para dar certo no Brasil. Feitoria? Feitoria. Primeiramente, Paulo, deixa eu apresentar o nosso convidado para quem não conhece, o Ale, Alexandre Ostroviecki, é administrador de empresas pela FGV, com MBA pelo INSPER, extensão em economia pela Universidade de Jerusalém e OPM, é OPM que se fala, Ale? Isso. Pela Universidade de Harvard. Trabalhou em diversas multinacionais e entidades filantrópicas, atualmente é CEO e controlador da Multilaser, indústria eletrônica. É sócio da Casa do Saber, ex-presidente e atual membro do Conselho da Escola Aleph Peretz, Aleph Peretz? Aleph Peretz. Aleph Peretz. Esse episódio é só nome difícil. É, testando, Júlio. Começou com o sobrenome provavelmente polonês? Isso. Começou no polonês. E daí agora, Aleph Peretz. Escola Aleph Peretz. É, Peretz. E em 2013, fundou o ranking dos políticos. Mais uma vez, muito obrigado, Ale, por estar presente. Vou te chamar de Ale para simplificar aqui, e a minha pronúncia em outras línguas não é boa. Não é boa nem em português, muito menos em outras línguas. Então tá, vamos lá. Paulo. Acho que a pergunta é básica, né? Ale, então, como é que é que... Fala um pouco sobre a tua trajetória e como é que tu chegou, então, na posição que tu tá. Especialmente, para quem não sabe, né, Multilaser, eu tava comentando antes de começar a gravar, eu recebi uns produtos semana passada que eu nem sabia que o Ale era o CEO da Multilaser. A gente fez um evento junto com Inspirações Radicais, lá do Ideias Radicais. E depois eu vi, ah, é justiante, comprei tanta coisa já da Multilaser. Tem tanto brasileiro que compra tanta coisa da Multilaser. Então, como é que aconteceu isso de construir essa baita empresa? Enfim, falar um pouco da tua trajetória ali, por favor. Graças a Deus. Obrigado pela preferência aí na compra, Paulo. O leite das crianças agradece. Cara, eu comecei, eu tive família, eu tive berço de ouro, família muito estruturada, tive acesso à educação de qualidade, de cursos, etc. E acabei aproveitando bem também, tive uma mistura, né? Aquele tema tão fundamental do debate político, do quanto que é mérito e o quanto que é cartas que você recebe boas quando vem ao mundo. Eu recebi boas cartas e tive boas escolhas também. Comecei a minha vida profissional, fiz FGV, depois eu trabalhei em algumas multinacionais e o meu pai tinha fundado uma pequena empresa na época chamada Multilaser que tinha como produto cartuchos reciclados de impressora. Não sei nem se vocês são dessa época que você vendia o cartuchinho vazio lá e aí o pessoal comprava esse cartucho e aí alguém colocava tinta, reciclava e vendia. Não era a empresa principal dele, ele tinha um outro negócio. Não, esse era o negócio dele. O business do meu pai da Multilaser desde que ele fundou em 87 até 2003 o falecimento dele esse era o business principal da empresa. Ah, entendi. E quando a empresa começou a ter um certo porte aí já estava chegando alguma coisa tipo 20 milhões de reais ano de faturamento eu decidi sair da empresa de consultoria que eu estava que era Accenture uma grande multinacional de consultoria para ajudar o meu pai. Tinha na época 23 anos quando eu me juntei a Multilaser vi que eu não entendia nada da vida real de pequena empresa. Eu estava sempre na teoria das coisas bonitas que se aprendia na faculdade de administração das grandes multinacionais mas eu não tinha a menor ideia do inferno que é você viver a vida numa empresa pequena no Brasil nesse país. E aí meu pai quando eu passou um ano de empresa meu pai desapareceu no mar. Teve um acidente marítimo e não se sabe o que aconteceu com ele ele simplesmente sumiu sumiu que loucura no oceano pacífico que certeza cara ele estava sozinho no barco? Era um mergulho de correnteza um mergulho um pouco mais radical tinha um grupo e cada um ia em fileira e durante o mergulho ele sumiu e tinha um outro cara que estava com a filha sumiu dos 12 mergulhadores dois desapareceram foi um baita choque pessoal profissional e aí eu tinha na época 24 anos e assumi a empresa e desde então vim trabalhando para fazer a Multilaser crescer acabou sendo uma história final feliz no sentido do negócio a Multilaser hoje é uma empresa grande estamos entre as 200 maiores empresas do Brasil e tem muito para falar da Multilaser mas é uma empresa muito diversificada com muitos produtos se você que estava me escutando nunca comprou nada da Multilaser eu vou morrer de desgosto aqui pelo menos um pendrive 10 reais eu comprei e não sabe exatamente pelo menos um pendrive lá o cara vai achar em casa um mouse alguma coisa mas que doideira e que ano foi isso desaparecendo do seu pai 2003 maio e tu então a empresa o principal produto dela era recarga de tinta de cartucho impressora exatamente era recarga de tinta e você faturava 10 milhões de reais ano ia chegar a 20 ia chegar a 20 espetáculo e era baseado em São Paulo eu imagino exatamente ali quando o Júlio estava lendo teu currículo e eu achei bem interessante a tua colocação inicial que tu fala nasci em berço de ouro e tal mas a tua trajetória de estudos ali é Ivy League é só é o creme dela creme e o fato de tu trabalhar depois na Accenture é provavelmente porque tu manjava do negócio então para explicar para quem não sabe qual é talvez a distinção o que que tu tipo essa formação ela fez realmente diferença para ti em termos empresariais tu sente que tu é um profissional melhor preparado porque de forma geral muitas faculdades são bem medíocres aqui no Brasil abaixo da média dos países envolvidos em termos de educação eu vou um pouco na contramão do bom senso digamos assim do lugar comum eu acho que tem dois pilares fundamentais para a educação matemática e gramática e gramática no sentido amplo então assim você fala uma criança vai fazer duas coisas só para ter uma boa formação eu botaria ela para fazer conta resolver problema enigma lógica desafio e a outra perna ler que nem um condenado escrever quebrar a cabeça se expressar com esses dois pilares você tem uma boa educação independentemente de outras disciplinas que podem complementar e isso é dado tipicamente num período muito crítico que é o ensino fundamental 2 antigo ginásio lá que é o jogo é ganhado ou perdido a escola infantil é legal para socializar o ensino fundamental 1 é legal para alfabetizar para ter uma base mas é no 2 que a criança se perde ou realmente desenvolve aquela musculatura mental do 5º ao 9º do 5º ao 9º isso eu aprendi nos meus tempos fui 10 anos presidente de escola então atuei um pouco nessa área e aí depois disso claro o resto tudo é importante mas na margem esse é o ponto focal de você diferenciar uma grande mente de uma mente medíocre e o Brasil obviamente faz um trabalho pavoroso com essas crianças ela destrói o futuro dessas crianças e aí você entrar numa faculdade ou não em parte é um carimbo de atestar que você fez essa eleição de casa prévia o sujeito que entra na poliUSP não necessariamente lá ele vai desenvolver uma baita capacidade cognitiva é o cara que já já foi filtrado na entrada ter uma renda extra é sempre importante agora na Mutual além de lucrar investindo você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual Quando tu entrou para a empresa tu entrou para uma empresa que já existia que era da tua família quais são os desafios assim de um herdeiro ou de alguém que é a segunda geração porque muitas pelo menos isso é o que mostra a nossa literatura muitas empresas não conseguem fazer essa transferência essa parte de chegar para os herdeiros tocar aquela empresa quais foram os desafios que tu passou como é que tu conseguiu você conseguiu tocar porque tu conseguiu tocar tu conseguiu fazer a empresa crescer é no final deu certo hoje a gente tem quase 3.500 funcionários o faturamento aumentou mais de 200 vezes qual o faturamento hoje mais ou menos? estamos na luta para esse ano fechou 3,5 bi e vamos tentar 5 ano que vem até 5 crescimento acho que é crescimento dos 20 para 5 bi foi legal 2013 o pessoal eu ia falar só comparar com o crescimento do bitcoin acho que bitcoin seria tudo melhor se eu tivesse pego toda a grana e botasse em bitcoin em 2015 teria perdido as tuas chaves privadas uma piada que eu vi esse dia no twitter ninguém guarda direito as suas chaves mas tu falou que as pessoas podem ter alguma coisa eu falei e tu falou que vai ter um mouse o meu mouse é da multilaser espetáculo espetáculo está precisando dar um upgrade olha a diferença que é um gamer assistam o que é um upgrade o Júlio perguntou dos desafios tinha uma questão inicial de confiança para o time de funcionários morre o CEO o fundador o cara que personifica a empresa com cerca de sei lá 50 anos de idade acho que ele estava na época 54 e de repente um moleque de 24 assume começa a boataria eu era meio cabeludo na época então falavam que um moleque drogado ia assumir a empresa que estava quebrando então teve essa crise de confiança e teve um outro problema que é essa questão que eu mencionei de você se preparar na faculdade para grandes temáticas então eu aprendia sobre Weber sociologia e não sei o que do parafuso do sexo dos anjos mas ninguém me ensinava o que é uma nota fiscal como é que se paga a folha de salário a burócra do Brasil o imposto então a vida a vida como ela é real fazer um fluxo de caixa básico não tinha então você acaba aprendendo grandes coisas para talvez ser uma pecinha na engrenagem de uma multinacional mas não para tocar um negócio mas a tua experiência na Accenture não te deu isso também porque tu trabalhava com gestão qual é a diferença talvez do nível de empresa que tu pegava na Accenture para o nível que tu pegou na Multilaser lá no início na Accenture eu era consultor da área de estratégia era consultor de uma área chique e tal estratégia que você ia dizer para os caras o que eles têm que fazer e eu do alto dos meus 21 anos de interno gravata paletó lá entrando com 3, 4 consultores a gente fazia um projeto de um mês por exemplo fizemos no SBT fizemos na Editora Abril fizemos em Telecom era um ramo era um departamento que cuidava muito de Telecom e comunicação mas só atuava essas empresas e aí eles cobravam lá 300 mil dólares para fazer um projeto de um mês para dizer o que a empresa tinha que fazer então continuava sendo muito teórico o que eu mais aprendi lá é como ralar isso sim porque essas empresas te espreme e te esmagam e cara todo dia chegava lá às 8 da manhã se sair 8 e meia 9 da noite está muito feliz feriado esquece feriado só se tivesse sem projeto porque você não ia deixar de trabalhar sexta sábado domingo aprendi a me vestir bem também eu tinha um chefe maravilhoso desses chefes antológicos que marcam nossa vida o Quadros o nome dele e aí um belo dia ele chegou para mim e falou Ostromiak eu trouxe um presente aqui para você aí eu abro o presente e tal é um livro chamado O Executivo Elegante Como Não Passar Vergonha no Escritório eu não sei se achou de indireta ou é um tapa na cara se eu sou um tapa da mão invisível eu quero ver um tapa com o livro na cara o chefe entendi a recada eu vou ler aqui o pessoal rala muito com a historiagem não tem mimimi a ideia de trabalho o que precisar entrega o que precisar é uma pensão que está em falta hoje em dia e daí tu entrou para esse mundo completamente diferente que é de uma empresa de pequeno porte 20 milhões pequeno porte e daí tu descobriu tudo isso tu estava atuando antes só em empresas brasileiras eram empresas grandes mas brasileiras e tu já conhecia um pouco desse mundo que é trabalhar no Brasil mas o que tu encontrou de coisas que tu não esperava trabalhar numa empresa pequena no Brasil de realidades terríveis que somente tem no Brasil tu tinha experiência já de outros de outros ambientes fora do Brasil então eu tive uma experiência internacional de consultoria na Suécia e é muito frequente eu receber gringo e eu tenho que explicar um pouco o Brasil para os gringos muito frequente e quem está no Brasil às vezes não tem noção o gringo que escuta um pouco como as coisas funcionam no Brasil o cara acha que a gente é um hospício ele realmente é surreal eu tenho um exemplo de anteontem um caminhão nosso de mercadoria com 2 milhões e meio de reais de produtos variados tombou e tomba-se caminhões tombam no Brasil é impressionante eu estava falando no dia seguinte eu estava entrevistando um cara da Alemanha que é da área logística olha a coincidência segunda-feira tombam o caminhão meu terça-feira eu estou entrevistando um alemão do ramo logístico e eu falo como tomba o caminhão não se tomba é que nem cair avião não tem esse negócio e aí quando tombou o caminhão acontece no Brasil uma coisa muito comum a população dos arredores vai saquear o caminhão então dos 2 milhões e meio tive que ver o que sobrou lá porque o povo vai lá e rouba as mercadorias e o alemão estupefato não é possível cara aqui na Alemanha se toma um caminhão coisa que já não acontece nunca never o povo vai lá presta socorro faz um perímetro para avisar os outros motoristas ajuda a recolher a mercadoria é impensável que vão roubar a mercadoria que tombou e isso é só mais um dia no Brasil isso é absurdo isso é o meu café da manhã o brasileiro não é pessoas de baixa renda fazendo isso tu vê pessoas de média renda que se caiu perto da tua casa tu vai lá e pega o que está lá vai lá e pega mas também você vê o exemplo de cima olha o Rio de Janeiro não tem um cara que é fora da cadeia prende todos os governadores agora estão prendendo o prefeito também o exemplo vem muito ruim impostos é tipo assim vem um chinês aqui que fala quero fabricar no Brasil um produto me explica a cadeia tributária aí eu falo você tem tempo senta no sofá aqui separa 4 horas para eu explicar o resumo o resumo executivo o sumário executivo da regra tributária são 4 horas sofá e rivotril para o cara não pular da janela porque o cara pula em desespero como assim ST cada estado muda o imposto e o crédito e o produto você não consegue classificar e o objeto social eu por exemplo eu preciso declarar no meu contrato o objeto social da empresa que é o que eu vou fazer então eu sou lá fábrica de computador aí esse mês eu resolvi começar a alugar os meus computadores ah não não pode porque você não pediu autorização para o governo não está lá no objeto social fabricação e aluguel de computadores aí eu tenho que chamar um contador um advogado para ir no cartório vai para a junta comercial volta com pendência qualquer lugar minimamente razoável que quer gerar emprego ia falar querido faça qualquer coisa desde que não seja ilegal né o dia que eu quiser traficar cocaína talvez não pode ok entendo mas se eu estou fabricando computador e eu quero alugar meus computadores que faça faça né cada etapa tem pequenos infernos e excremento mental que vai dificultando a vida das pessoas muito engraçado eu fiz uma narrativa uma vez de algumas questões dessa tal e um estudante botou um comentário lá no nosso site do ranking olha eu contei para o meu professor de história tudo isso aqui e ele disse que ele não acredita que simplesmente não é verdade é tudo inventado então a parcela das pessoas que não tem noção exato e do preço como isso cai no bolso da pessoa isso responde muito daquelas perguntas né por que é tão caro as coisas no Brasil as pessoas não tem ideia nós fizemos um vídeo para o ranking também recentemente nós comparamos dois produtos idênticos um iPhone 11 e uma caixa de som JBL escolhi esses produtos que são produtos mundiais né eu consigo comparar loja oficial da Apple com loja oficial da Apple loja oficial da JBL com loja oficial a caixa de som se não me engano estava 699 reais nos Estados Unidos 699 e no Brasil 1899 o mesmo produto no mesmo varejista o celular da Apple era alguma coisa tipo 4 mil reais contra 9 mil reais no Brasil a média que a gente encontrou foi 110% de diferença de preço fica aquela pergunta né por que que eu brasileiro vou pagar 110% a mais no mesmo produto no mesmo lojista e a gente faz essa pergunta e ainda muita gente começa nos comentários ah não é porque a empresa é gananciosa essas empresas é gananciosa e eu falo mano do céu bate a cabeça na parede até se começar a pensar quer dizer que a Apple ela é boazinha no mundo inteiro ela é generosa na Índia é generosa nos Estados Unidos é generosa na Alemanha mas aí no Brasil magicamente ela vira do mal ela quer cobrar aí o cara embaixo não mas é que brasileiro é burro e gosta de pagar eu falei não é possível isso e aí você começa a explicar que existem camadas de custo que começa pelos impostos mas não é só imposto exato são duas coisas o imposto mais alto é um motivo e tem outro que piora ainda que é o inferno é burocrático que exige você ter um exército eu tenho mais pessoas na Multilaser hoje se somar contador área fiscal advogado tributarista despachante eu tenho mais pessoas calculando quanto eu tenho que pagar de imposto carimbando os diversos carimbinhos e cuidando de toda a burocracia obrigações acessórias impostos portarias atender tudo tem mais gente nisso do que pessoas desenvolvendo produtos criando coisas para poder vender é surreal você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação muito mais do que só um investimento investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros para conhecer mais sobre essa baita empresa veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela no papel da Multilaser dentro do Brasil não tem muitos concorrentes não tem muitos concorrentes diretos brasileiros o teu concorrente via de regra ele é de fora ele é um importador eu gostaria de não ter tantos concorrentes existe concorrência todo empresário não quer ter concorrente o empresário sincero o empresário sincero quando veste seu chapéu de empresário ele quer ter menos concorrência quando você vai nas rodinhas de empresários ai o mercado é para todos é bom ter concorrência concorrência reduz seu margem de lucro eu no meu chapéu de cidadão eu entendo que quanto mais concorrência melhor para o Brasil melhor para o consumidor então certamente agora como empresário eu quero vencer os meus concorrentes eu quero tomar o market share deles alguns concorrentes quebraram ao longo do tempo e me permitiram aumentar meu market share esse é o jogo mas depois outros entram eu tenho concorrentes multinacionais tenho alguns concorrentes nacionais também alguns maiores dos menores tem de tudo mas tem um fator falando de regras a gente fala das regras é que eu estou com um barulho de vizinho horário de silêncio aqui no prédio e é impressionante esse tipo de coisa não adianta botar a regra o único jeito de fazer o cara parar de fazer é multar ele tá ligado então agora eu tenho que ir lá eu não estou ouvindo o barulho não porque eu ponho no mute o tempo todo só que fica me incomodando enquanto está fazendo a gravação desculpa eu ia falar aqui muitas vezes o empresário também é verdade ninguém quer tipo concorrente disputando o cliente com ele mas tem o conceito de cluster também tem o conceito de que facilita muitas vezes você ter um empresário que vai abrir o mercado ou vai trazer um produto novo é bom ser a pessoa que está liderando mas ao mesmo tempo você está num mercado totalmente novo não tem ninguém as pessoas nem entendem o teu produto e tu não tem mais ninguém te dando credibilidade que outra pessoa também está ofertando esse produto eu não sei se tu chegou a encontrar alguma situação dessas na Multilaser pra nós não é tão aderente porque o nosso negócio é produzir produtos de mercado de massa então a nossa missão a crença principal da Multilaser é tecnologia faz a vida ser multi melhor é o nosso lema absoluto de tudo que a gente faz a gente entende que a tecnologia ela melhora a vida das pessoas nós só chegamos onde chegamos hoje graças a um pacote muito delicado de livre mercado de democracia de tecnologia e hoje a vida humana ela é infinitamente melhor do que qualquer outra era possível da história que é uma coisa que nossos colegas socialistas sempre se esquecem de mencionar uma das características desse pensamento é a ausência absoluta de gratidão é um pensamento em que não existe espaço para gratidão é só pedra e nunca gratidão pelo que a gente chegou e na Multilaser também agora a gente produz produtos que de modo geral já foram criados porque quando você cria um produto novo ele é muito caro é uma tecnologia nova e não é acessível para o mercado de massa então a gente fica longe o que eu gosto de fazer é pegar produtos que o pessoal está começando a olhar agora por exemplo no passado retrasado criou-se o aspirador robô vocês já devem ter visto era muito caro custava 3 mil reais no começo era só uma empresa internacional que trazia e quantos brasileiros podem comprar um aspirador robô e a gente foi lá quebrou a cabeça desenvolveu tal fizemos um de 499 um aspirador de 500 reais agora na pandemia foi a coqueluche todo mundo em casa todo mundo precisando trabalhar de casa e o aspirador robô salvou aí muito tempo das famílias estamos aí com 80 mil peças vendidas por mês de aspirador robô então esse tipo de coisa é a alma da multilaser certamente tem ramos que isso se aplica o cara é uma fábrica de imóveis loja de imóveis e aí ele vai para um centro comercial que tem outras 20 lojas então eles fazem o cluster porque também ficar sozinho não resolve se quebrasse as outras 19 não seria necessariamente melhor para esse cara que ficou lá tem que olhar caso a caso e quem realmente é concorrente quem é cooperação as relações são muito complexas esse episódio a gente está gravando antes do natal mas ele vai ao ar no início de janeiro pena que o pessoal já ouviu não vai conseguir comprar o aspirador para presente de natal mas compre o aspirador depois em janeiro pessoal para o verão essa poeirama toda que tem no Brasil eu vou procurar ele eu achei interessante esse produto eu não cheguei a conhecer ele eu não sabia que tinha um aspirador tão barato assim de 500 reais podemos criar um cupom tapa aí vou criar um cupom vamos divulgar vai ter um cupom tapa que a gente vai criar ali que todos os ouvintes vão poder colocar no site e comprar com desconto fechadasse que é produto multilaser isso é para concorrer com o Rumba? Rumba é a marca famosa daquele aspirador que fica indo pela casa e os gatos sentam em cima tem milhares de vídeos no YouTube esse é a marca eu achava que era o original que tinha criado é aquele que é um redondinho que vai pela casa é, exatamente que loucura você não sabia que tinha a versão brasileira legal então tá vai ter cupom do tapa não somos somente o Paulo e eu que somos fãs da Multilaser do nosso grupo de patrões a gente falou que a gente ia falar contigo um patrão pelo jeito é bem admirador da tua empresa e ele mandou a seguinte pergunta o Felipe Castro a Multilaser expandiu o seu portfólio trazendo bens fabricados na China isso aqui é um dado que ele trouxe que eu não sei vamos confirmar há pouco e na Ásia como um todo curiosamente foi uma das primeiras empresas a tirar pra mim a ideia de que Made in China no Brasil era sinônimo de falsificação e porcaria porque a Multilaser tinha uma ótima relação custo-qualidade quais foram e são os desafios empresariais de surfar essa onda de transformação chinesa desde o início do século confere isso que ele falou então hoje o grosso das peças e matérias-primas vem da Ásia realmente porém mais de 70% do nosso faturamento é de produtos fabricados no Brasil tudo que é valor agregado celular tablet notebooks roteadores pendrives vários acessórios são produzidos aqui sem dúvida muitos produtos de baixo valor agregado já vem prontos a gente tem por exemplo bloquinho de notas a gente tem cabo de carregador de celular isso é importado pronto que não compensa produzir no Brasil e eu lembro que eu comecei pra China no ano 2001 logo que eu entrei na Multilaser eu fui o primeiro da empresa a ir visitar a China 2001 era outro outro mundo lá o que a China evoluiu nesses 20 anos é uma loucura é uma loucura impressionante ano a ano ver evolução é até um capítulo a parte aí tudo que eu observei na China fora como eles fizeram a lição de casa e arrumaram a casa lá e aí é muito desafiador pra nós porque eles eles seguiram um modelo que não é democrático tem alguns mecanismos democráticos dentro do Partido Comunista Chinês não dá pra dizer que aquilo lá é uma ditadura alá Stalin ou alá Mussolini sem dúvida não é tem mecanismos de escolha de meritocracia de democracia interna democracia dentro do partido mas não é um é um país autoritário que abraçou o livre mercado em seus princípios econômicos abraçou totalmente abraçou a causa da educação e a gente foi acompanhando isso no começo realmente tinha muita fábrica porcaria mas a gente começou a montar time de inspeção hoje eu tenho um laboratório na China temos 80 funcionários multilaser na China então a parte da resposta é acompanhar muito de perto o controle de qualidade separar o joio do trigo escolher parceiros mais confiáveis e ajudá-los a crescer muitos deles foram melhorando o produto junto com a multilaser mas está tu fala 70% é feito aqui no Brasil vamos lá tu pegou uma empresa de 20 milhões de reais ano que fazia um produto específico e hoje tu tem essa empresa que produz um monte de eletrônicos o que aconteceu aí no meio tem essa essa explicação de sair de 20 milhões para um faturamento de 1.5 como é que aconteceu isso qual foi o grande estável que tu teve ou tua equipe como é que tu fez isso então quando você quer expandir digamos assim existe o orgânico que é você vender a mesma coisa para o mesmo pessoal só que mais volume então você cresce com o mercado se você quer sair do orgânico você tem duas dimensões que você pode fazer em nome chique você pode fazer alavancagem de canal ou alavancagem de produto o que é isso na prática alavancagem de canal é você pensar assim eu tenho um canal de vendas tenho onde eu estou vendendo meus cartuchinhos estou vendendo nas papelarias do Brasil milhares de papelarias que compram o meu produto o que eu posso alavancar esse canal o que mais eu poderia vender para essas papelarias que elas teriam interesse em comprar e aí a gente observou que naquela época a lei da informática tinha sido autorizada no Brasil os computadores que eram carroça velha cara com imposto de importação altíssimo começaram a ter redução na carga tributária começou a explodir o mercado de computador e as papelarias estavam começando a vender acessórios para computador então nós fomos na China já tínhamos algum relacionamento lá para comprar tinta comprar insumos para cartucho comecei a comprar mouse, teclado, caixa de som mousepad webcam na época era muito forte agora voltou e aí eu fiz alavancagem de canal eu comecei a vender isso no mesmo canal e depois alavancagem de produto que é você olhar e fazer o contrário puxa vida eu tenho aqui um produto quais outros canais eu posso vender estou aqui com o mouse tem algum outro canal a loja de informática loja de informática também compra mouse não comprava cartucho não é o ramo deles cartucho não compra mas mouse compra então esse zigue-zague de você pegar um produto e vender para outros caras aí você já está nos outros caras você traz novos produtos aí acha outros caras e assim vai o que é muito arriscado hoje em dia em negócios é você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo você entrar num produto novo e num canal novo de uma vez porque aí você não tem nada você tem que quebrar muita pedra e demora muito tempo e às vezes morre antes de ter sucesso que é o que estamos fazendo agora esse ano eu já acabei de fazer e vamos fazer exatamente essa besteira nós estamos lançando a linha de pet shop então nós vamos trazer uma linha de acessórios para cães e gatos é uma marca que nós desenvolvemos e vamos vender no mercado de pet shop então eu não tenho o produto não tenho o canal sabemos que vai quebrar pedra um tempo vai demorar é o que costuma ser mais difícil desculpa a minha ignorância é eletrônico para pet shop eletrônicos e acessórios importados também a multilaser hoje não tem mais só eletrônico nós temos tem muitas marcas além da multilaser nós estamos hoje com 21 marcas tem uma marca só de mochilas como por exemplo essa aqui beleza aqui ó Swisspack Swisspack é a marca multilaser de mochila temos marca de acessórios para bike chamada Atrio marca de brinquedo marca de produtos para bebês tem muita coisa marca de caixa de som muito interessante isso tá e daí tu empresário conseguiu fazer essa revolução revolução não mas seguiu um trajeto de sucesso dentro da empresa da tua família e em 2013 tu começa a se envolver com engajamento político por que por que por que tu foi arriscar o nome da tua empresa botando teu nome em coisas políticas e como é que surgiu o estalo o que que te interessou nessas ideias todas então cara desde cedo eu decidi que eu não vim ao mundo a passeio eu não vim a passeio ao planeta terra eu queria fazer um impacto e ser empresário é você testemunhar dia e noite essa forma como o estado organizado o jeito como o estado envenena as relações sociais o jeito como ele assalta as pessoas como ele estupra os cidadãos diariamente as vezes a pessoa sabendo as vezes não sabendo o jeito como ele não te devolve nada em troca o jeito como os serviços públicos são falidos e quebrados e fracassados e aí eu eu precisava fazer alguma coisa não queria ficar só mais um desses caras que meu vou ganhar o meu aqui talvez mandar para o exterior e depois um dia me mandar daqui aí eu comecei a escrever um livro com o meu sócio Renato que é um outro capítulo sobre essa questão de desburocratização o que as reformas deveriam ser feitas e aí eu montei com ele o site ranking dos políticos o Renato Dias o Renato Federer o Renato Federer foi meu sócio na Multilaser o Renato Federer é meu sócio na Multilaser e aí nós montamos os rankings políticos e depois contratamos o Renato Dias como diretor executivo profissional e esse site ele tem como objetivo ranquear como o nome diz ranquear deputados e senadores do congresso nacional porque no Brasil o dinheiro é muito centralizado Brasília fica quase com dois terços do dinheiro que é arrecadado que é arrancado dos cidadãos então arrumar o congresso é a coisa mais importante que existe para fazer no Brasil hoje na minha opinião então eu sei que colabora com isso então 2013 tu iniciou esse ranking dos políticos em parceria e tal em termos a gente fez a entrevista com o Renato Dias faz um tempinho já faz um ano episódio 49 escutem lá que o Renato detalha bem o que é o ranking dos políticos algumas curiosidades e dúvidas que nós tínhamos sobre a estrutura do ranking exclusivamente isso a minha dúvida é a seguinte hoje tem um mínimo de pessoas mais liberais e alguns liberais na Câmara dos Deputados senador eu acho que não deve ter nenhum mas no evento que a gente participou junto falou que estavam chegando a marca de 100 políticos mais pró-liberdade dentro dessa base explica um pouquinho quem são esses 100 ou enfim qual é a ideia que une esses 100 e se tu pode dizer que eles são mais pró-liberdade mas eu imagino que eles devem ter seus próprios grupos de interesse como é que está funcionando essa relação com esses políticos então o ranking dos políticos não tem muitos rótulos ideológicos a gente definiu lá três bandeiras que essas sim são inegociáveis que é o combate à corrupção combate aos privilégios combate ao desperdício então a gente só avalia os políticos com essa régua essas três réguas e lá você tem o que são os 100 eu acho que o congresso tem mais ou menos 600 pessoas arredondando entre senador e deputado desses 600 mais ou menos 300 é uma turma do nem pra lá nem pra cá é o centrão ou seja me dá cargo me dá verba me dá oportunidade aqui de cabelo de emprego me dá um dinheirinho aqui pra fazer a ponte lá no bairro que eu fui eleito que está tudo certo você tem uns 200 que remam pra trás que querem voltar o Brasil pros anos 50 da guerra fria e sobra 100 caras sérios esses 100 passariam no critério do tapa da mão invisível como libertários de carteirinha não acho que vai sobrar dois lá dos 600 ou dois que é o segundo eu zozei o Gilson eu tinha um na cabeça e estava talvez mais um não talvez o Marcel e o Gilson são pessoas com certeza pra liberdade inegável então pra vocês teria dois pra nós tem 100 caras minimamente sérios que estão querendo remar pra frente pelo menos você tem 200 querendo remar pra trás 300 remar de lado e 100 pra frente e são caras que eles votam de acordo com essas regras grandes projetos que vão diminuir o espaço da corrupção fundão eleitoral eles votam pra eliminar o marco do gás votam a favor o marco do saneamento votam a favor e ainda puxam outros do centrão o turma do centrão dá pra levar junto em algumas matérias se não for muito diametro oposto a pauta deles um negócio interessante que vale a pena muito mencionar o ano que a gente começou esse projeto escrever livro começar a pensar no ranking foi o ano que aconteceu uma das histórias de horror das muitas das histórias de horror lá na Multilaser escabrosas que eu preciso contar aqui porque elas simbolizam que é o Brasil porque não é uma história fora da curva é uma história que é o Brasil no ano de 2007 a nossa fábrica foi inaugurada a nova fábrica em Minas Gerais passou um mês fomos assaltados os assaltantes descobriram mais rápido que os clientes que tinham mudado de fábrica vieram 30 homens armados com metralhadora três caminhões limparam a fábrica chegaram lá à noite renderam os funcionários e usaram os funcionários para carregar os caminhões foram embora beleza aí chamamos obviamente as forças de segurança pública e daqui pra frente eu vou falar tudo supostamente supostamente que eu não quero ter problema aqui supostamente nessa história fictícia que eu vou contar para vocês as forças de segurança pública não tinham carro não tinha gasolina no carro para ir atrás dos bandidos não tinha recurso nenhum e pediu um pagamento semanal para a Multilaser supostamente para fazer a investigação e aí a Multilaser teve que supostamente financiar os policiais que iam atrás da mercadoria que foi roubada previamente graças a uma falência do Estado na sua função primordial que é garantir a ordem proteger os cidadãos e muito bem passa algumas semanas recupera-se aí uma parte da carga e uns 70% não se recupera muito bem toda essa parte fictícia aqui passa um tempo vem uma fiscalização e aí o cara da fiscalização vê que está faltando mercadoria ele escutou falar que foi roubado e tal e pergunta cadê as notas fiscais de saída mostrando o pagamento do imposto do material roubado pasmem é isso porque você tem que pagar o ICMS ICMS é imposto de circulação de mercadoria a mercadoria circulou portanto a gente teria que ter feito uma nota fiscal de saída e isso é muito grave vocês vão tomar multa porque vocês não fizeram a nota de saída então o Brasil é o país em que o governo fracassa miseravelmente com você ao te proteger e te cobrando altos impostos mas fracassa miseravelmente é o país que as forças de segurança não tem recursos para fazer o seu trabalho e aqui sinceramente eu não estou nem acusando supostamente as forças de estar mal intencionadas eles realmente não tinham gasolina no carro não tinha gasolina os caras estão quebrados quebrados e aí você tem que pagar privadamente para o Estado te fazer aquilo que você já pagou previamente e depois o Estado vem e ainda vai cobrar imposto em cima do roubo esse é o país entendeu que é hospício e muita gente não tem noção disso a população em geral ela não tem noção ela está mais preocupada com grandes narrativas aí né empresário malvadão e exploração e temas ideológicos dos anos 50 e não tem ideia do quanto isso prejudica mas e o que aconteceu em resposta a esse fiscal porque tipo eu perderia as estribeiras eu queria saber tipo o que aconteceu vocês conseguiram evitar de pagar o SMS pelo menos de forma alguma a gente depois de muito sofrimento conseguimos fazer uma denúncia espontânea então pelo amor de Deus então eu não sabia deixa eu eu vou fazer uma denúncia espontânea em que significa que a empresa ela finge que ela descobriu sozinha o problema faz as notas paga o imposto paga os juros mas não paga a multa meu Deus do céu e olha sinceramente cara o cara foi dentro do cenário brasileiro que eu estou acostumado o cara foi bonzinho porque o fiscal não está nem aí eu tenho direito de fazer uma multa eu vou fazer meu pé de meia meu pé de meia não porque os indicadores dele os bônus dele que ele ganha por dar multa é o pé de meia dele tu não pode falar mas eu posso isso aí eu já ouvi denúncia de outros empresários falando que já foram multados por questão de classificação de produto como é que se dá essa classificação por quê? porque o fiscal da receita que multa com o negócio ele incorpora o salário dele o bônus antes de sair da receita antes de se aposentar ele incorpora o bônus da última multa coisas do tipo então o cara se aposenta com a multa que ele aplica nos últimos dias antes de ir embora e depois quando a multa é derrubada porque era injusta ele não perde a gratificação esse é o Brasil não tem como dar certo né Alê? é eu quero crer que assim esses 100 que estão no congresso eram 50 e eu quero crer que em 2022 juntos aí com o TAPA e muitas iniciativas e todo mundo falando a gente consegue fazer os 100 virar 200 e os 200 os dois já vão ser 10 os dois podem ser 10 e começa a virar o barco pra frente a população ela não tem quer dizer se o cara é pequeno empresário pequeno empreendedor ele sabe do que eu tô falando ele sabe agora a população tem acesso diário à falência do estado eu converso com pessoas sabe que não tem vaga na creche e vai na escola uma moça que eu conheci de São Sebastião trabalha na casa de uma familiar minha ela conta que lá a filha dela estuda num container que não tem ar-condicionado nem ventilador que é super abafado que toda semana dois, três dias falta algum professor e o pessoal não avisa a família e aí ela tem que ir correndo buscar porque alguém liga desesperado que não tem professor na fila do SUS as pessoas morrendo a minha avó por exemplo o que me parece apesar de eu ser rico a minha avó morreu de SUS morreu de SUS ela morava no interior e aí estava com dor de barriga levaram ela no SUS lá da região o cara falou ah, não é nada toma aí uma aspirina aí ela voltou para casa dor de barriga ficou mais um dia em casa sofrendo de dor voltou no dia seguinte não, não é nada toma uma aspirina passou mais de 48 horas não melhorava não melhorava foi levada aí sim para o hospital Albert Einstein estava com uma hérnia intestinal tinha que operar já tinha necrosado tarde demais morreu a mãe da minha namorada a mesma coisa teve essa foi um caso feliz porque ela estava com sintomas iniciais de COVID aí levaram no SUS e os caras falavam que não era nada mandaram dar uma antilenol e aí eu falei para a minha namorada cara, vai para o hospital particular agora e paga uma tomografia foi lá, pagou do bolso estava com COVID estava comprometido pulmão entrou com antibiótico entrou com tudo salvou a vida dela é um estado que fracassa em tudo em tudo 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 e é impressionante que um discurso de que a solução é mais estado ainda existe esse discurso como é que a gente vai resolver mais estado mais cargos vem um Guilherme Boulos aqui em São Paulo e fala que o problema da déficit lá da da prefeitura é você só fazer mais concurso público mais servidor mais gasto surreal mas aí é ler desculpa eu vejo aqui acabaram de passar hoje um aumento de impostos no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul está quebrado há 41 anos há 50 talvez está quebrado todo ano deficitário que são de dois anos e daí agora ia expirar o aumento de impostos anterior o governo fez várias reformas mas não não fez nem de perto necessário para resolver o déficit de forma estrutural e propõe aumento de impostos e daí eu vejo empresários empresários que eu gosto que eu respeito demais defendendo o aumento de impostos por parte do governo do estado eu vejo a federação dos industriais do Rio Grande do Sul a Fiergs defendendo a agenda de aumento de impostos FEComércio mesma coisa então me perguntam o que diabos acontece com os empresários brasileiros isso é síndrome de Estocolmo qual é a explicação para isso? Eu vou te contar um segredinho Paulo existe um segredinho ser grande no Brasil é uma delícia é uma delícia todo o inferno que te colocam você tem um exército de contador e fiscal e despachante que cuida para você tudo que é esse custo se embute no preço e as pessoas alegremente tem que pagar porque você tem muito menos competição imagina eu vou falar um negócio contra o meu interesse aqui mas eu sou fabricante de smartphones a quantidade de multinacional chinesa que jogou a toalha no Brasil e que saiu horrorizado eu vou citar aqui algumas Huawei a Xiaomi veio saiu agora estava tentando voltar as ETE várias que estudam o Brasil e vão embora as empresas pisam aqui e falam isso aqui é um circo eu vou embora daqui tem uma multinacional gigantesca coreana que faz tudo certinho caprichado tudo by the book super rigorosa tomou agora uma multa de um bilhão um bilhão porque tinha que fazer um relatório de investimento em tecnologia fizeram o relatório só que o governo demorou 10 anos para analisar o relatório então depois de 10 anos já está o prazo vencido tudo errado contrataram uma empresa para fazer as auditorias e falaram assim a multa a todo mundo porque a gente tem mais tempo com calma de depois olhar se procede ou não e saiu dando multa e não aceitando os relatórios então calcularam a receita do cara vezes o percentual que estava faltando lá e estava certo o relatório e deu um bilhão deram uma multa de um bilhão imagina chegaram na matriz lá em Seul uma multa de um bilhão do Brasil aí o cara olha quanto que é isso do nosso negócio mundial é 1% fecha essa merda fecha fecha manda todo mundo embora fecha uma outra multinacional gigante japonesa que se conhece a marca todo mundo decidiu sair do Brasil esse ano também vai fechar a fábrica mandar todo mundo embora porque eles falam isso é uma piada esse país é um hospício e aí se você é um brasileiro grande que já está estruturado você fala bom não fui eu que criei essa bagunça toda não sou eu que fiz eu não desenhei desse jeito mas se é o que temos para hoje beleza então no final você fica com menos competição margens melhores e tudo bem e o pequeno que se dane é assim que o pessoal pensa agora você não vai ter um país que você vai ser orgulhado para frente isso aqui é antítese do que o Mises falava que o consumidor é o rei consumidor é que manda no Brasil não é? não o Brasil quem manda é o grupinho de interesse quem manda é o grupinho eu sou do grupo dos despachantes o grupo dos donos de cartório eu sou do grupo dos artistas que eu tenho o Lei Rouanet o grupo dos grandes empresários que eu tenho aqui BNDES empréstimo barato pouca competição contratos com o governo o Brasil é o país dos grupinhos o Brasil não é esquerda contra direita é grupinhos contra o cidadão comum se você é o comum você é um estuprado diariamente você é o lixo e se você está num grupinho aí você tem uma tetinha lá tetinhas e grupinhos é isso claro que a democracia favorece isso porque o grupinho consegue se organizar muito melhor para lobby para pressionar o Alê falou que nós somos libertários mas o Alê é libertário também esse discurso dele agora porque foi libertário total olha só Alê a pergunta que eu queria fazer é semelhante com a que o Fux fez aqui com um porém esses empresários todos eles têm vantagens esses caras que são grandes eles têm vantagens de serem pró-estado serem pró-regulações porque eles fazem meio que uma reserva de mercado tu falou quando eu te perguntei sobre o porquê que tu se envolveu com tudo isso porque tu era um empresário tu sabia quão insano era tudo isso não existem outros empresários que nem tu assim tendo essa epifania e entrando e começar a defender liberdade começar defender liberdade é uma coisa até meio complexa começar a defender as pessoas comuns assim ver que esse esse arranjo que a gente está enfiado é um arranjo completamente terrível vai matar todo mundo vai destruir matar não mas vai destruir muito o potencial dessas pessoas como é que faz como é que surgiu um alê no meio disso tudo e existem outros existem mais existem muitos empresários que têm uma uma visão parecida com a minha muitos que eu converso o Salim Mata é por exemplo um grande expoente é o maior expoente do empresariado com essa visão alguns empresários são totalmente do oposto estão na tetinha eu já tive contato por exemplo com um empresário que era de um ramo que era exclusivamente fornecedor da Petrobras imagina só o produto dele era 100% vendido para a Petrobras e a vida dele era tomar café almoçar e jantar com executivos aqui e ali vai saber o que supostamente o cara já não fazia lá dentro mas existe muita gente acovardada também muita gente lá avestruz com a cabeça enfiada no buraco não que o animal faça isso é um mito esse negócio que a avestruz enfia a cabeça digamos no mundo das ideias que fala cara como é que você fala essas coisas em público você vai a público a verdade é que o Estado através dos seus muitos carimbos e tentáculos ele está com uma mão no pescoço de quase todos os empresários então é completamente contra o que eu estou fazendo é completamente contra o meu interesse meu interesse econômico seria ficar quietinho aproveitando e dando apoio para qualquer governo que tiver se há e governo sou a favor e você consegue começar a receber umas visitas inesperadas indesejadas uma fiscalização aqui um aperto ali e muitos empresários não querem ter essa dor de cabeça o cara prefere comprar um iate e ficar passeando e falar que se dane é uma pena mas é importante esse papel que você está justamente comunicando é talvez o que mais falte é óbvio que é mais desconfortável falar contra todos esses absurdos mas é o papel do líder o líder se não houverem líderes que vão fazer isso se não tiver quem faça isso não tem chance de sair essa é a minha dúvida assim eu vejo se você está com rankings políticos se você tem envolvimento se você está tentando mudar as coisas para melhor nos valores que você defende a dúvida é você vê otimismo porque de acordo com a semana que aconteceu com o governo federal ou enfim o STF o otimismo e pessimismo brasileiro muda completamente a narrativa muda e o pessoal fica mais então quero saber se de forma estrutural você acredita que tem saída eu acho que é um tango a política para frente para trás para lá para cá você tem que ver o todo certamente o recorte que a mídia nos traz tende a ser negativo esse é um dos problemas que a gente tem que é uma distorção ótica que a gente tem que ter o Brasil aprovou recentemente teto dos gastos é bom reforma previdenciária é bom marco do saneamento marco do gás lei das startups tem coisas boas acontecendo o problema das coisas boas é que elas são de longo prazo e de baixa visibilidade e as coisas ruins são escandalosas imediatistas e sensacionalistas então a gente fica às vezes com a sensação de que é tudo ruim o STF soltou os caras da Lava Jato o STF agora mandou vacinar obrigatório e no fundo o centro a política ela é a última etapa ela começa sempre nos corações e mentes das pessoas o governo é simplesmente o que a gente merece como dizia George Bernard Shaw democracia é um instrumento perfeito que garante a cada povo ter exatamente o governo que merece o que tem lá é o que a gente merece hoje mas eu vejo as redes sociais vejo grandes pensadores aí gerando engajamento as pessoas começando a pensar diferente nas periferias as pessoas começando a pensar em empreendedorismo não tem esse movimento temos que acelerar isso temos que apostar nisso e tentar tratar um pouco a questão da educação também que está remando muito para trás a educação no Brasil ela rema muito para trás sobre o ranking nós temos perguntas dos patrões uma delas foi do Gerson Nunes que pergunta o ranking fica avaliando pessoas muito poderosas os componentes do ranking nunca foram admoestados por essas pessoas nunca foram ameaçados ou intimidados nunca sofreram um revide já aconteceu alguma coisa semelhante é então por incrível que pareça por enquanto nada de muito até hoje nunca tivemos nada muito violento alguns processos aqui e ali algumas ameaças aqui e ali mas nada do tipo encontrar uma caveira pichada na minha porta de casa você vai morrer e tal espero que continue assim sim a gente tenta se pautar por ser sempre muito respeitoso com as pessoas se pautar por também dar mais destaque para os bons do que ficar só detonando quem está embaixo esse é um eu acho que agrega o mais valor dessa forma você detonar político e contribuir para aquele senso falso de que ninguém presta isso é fácil e isso é parte do problema se você for num boteco no Brasil de modo geral quanto mais longe do poder a pessoa está mais descrente mais amargurada mais cética a pessoa está ninguém presta tudo rola todos os caras lá e aí quando o cara faz isso ele simplesmente entregou o mundo de mão beijada para os piores pessimistas pessimista é um vagabundo como dizia o Cortella pessimista é vagabundo ele fica lá sentado no sofá esperando dar errado aí quando dá errado ele fala eu sabia eu avisei alguns poucos heróis na trincheira lá na trincheira defendendo e o cara não não você vai perder a guerra e aí quando você perde porque ninguém foi te ajudar então é deixa eu fazer o advogado do diabo em relação a essa questão do cético tipo não é bom que as pessoas tenham ceticismo com a política que elas queiram evitar o estado e que elas julguem justamente que o estado é essa coisa ruim que não ajuda em nada eu acho que é bom quer dizer cada um tem várias correntes não sou do mundo da verdade eu tenho uma visão de estado talvez está 70% próxima da de vocês talvez está menos próxima de outros uma coisa você fala assim 95 é que eu não falei os contrapontos aqui eu tenho eu sou a favor de imposto sobre herança por exemplo uxa meu Deus eu estou deixando antes eu sou expulso do podcast antes de começar mas assim uma coisa você fala o seguinte eu sou cético em relação ao estado e eu tenho uma visão de estado em que ele vai se retraindo da vida das pessoas e ele fica mínimo isso é um assunto o outro assunto é você falar o seguinte eu sou cético em relação a todo e qualquer político e ainda que tem uma parte que queira isso quer dizer ainda que tem uma parte que vai ativamente demolir o estado do jeito como eu quero eu vou falar não presta esse cara eu não quero ninguém lá no congresso eu não vou votar em ninguém eu vou votar em branco são todos bandidos e aí essa minoria que quer demolir o estado do jeito que você quer você não vai dar apoio pra esse cara só existe um caminho pra mudar as coisas é através da política ou você muda através da política ou você vai embora do Brasil vai morar em outro lugar ou você se mata porque não tem outro caminho no bar reclamando não vai mudar nada você vai simplesmente entregar o mundo pros estatistas então esse que é o meu ponto eu não tenho nenhum problema com a pessoa que fala eu quero que o estado diminua tanto até o ponto que ele vai sumir digamos o ANCAP ou o objetivista que quer só por exemplo segurança e corte não tem nenhum problema com esse cara mas quem vai implementar isso bom então esse cara vai ter que votar em pessoa vai ter que usar o instrumento do estado pra demolir o estado o cara que fica sentado no bar pra mim é um hipócrita é um pessimista é um vagabundo eu entendo eu entendo esse teu ponto eu acredito sim em fazer eu acredito em me envolver tem variadas maneiras e tu pode ser cético a política te envolver com a educação e tal e tentar trazer essa questão liberal pra quem não conhece enfim abrir a cabeça é isso o drama das pessoas que não se envolvem com política que não gostam de política é serem governadas por aquelas que gostam eu não lembro de que é essa frase mas é comum e é mais pura verdade a não ser que tu vai fazer uma revolução armada que eu pelo menos não defendo tem uma maneira de reformar o país é alguém se envolvendo com a política mas desse pessoal ou educação como você falou a corrente ela tem vários pedaços ela começa na filosofia aí ela vai pra educação a educação vai pras instituições e daí a política é o último elo você pode falar eu não quero mexer com política mas quero mexer com educação ok mas não vai dizer que a política é inútil que não serve pra nada e que você não vai poder ter que ela não vai ser uma ela importante o Alê no meio das respostas dele ele respondeu uma frase que no Brasil acho que é meio que proibida acho que 99% das pessoas não admitem ouvir aquela frase é tu falar eu sou rico isso é uma quebra de paradigma no Brasil ao meu ver que deveria ser deveria ser revista bastante deveria ser batida muito para as pessoas conseguir trabalhar bem com essa situação de que algumas pessoas são ricas e essas pessoas estão gerando valor pra sociedade estão gerando empregos estão fazendo um monte de coisas como outras também estão fazendo tu sempre fala disso de uma forma tranquila que a gente falou aqui conosco dentro do teu meio isso é normal dentro da tua empresa assim tu te portar tu dizer isso porque eu vejo assim as pessoas ricas que eu convivo elas nunca falam nunca falam tem que ficar quieto porque ah eu tenho uma casinha lá no campo o cara tem uma mansão eu tenho uma casinha ah eu tenho um barquinho sabe tudo tem que botar lá no pequenininho porque senão ofende como é que tu lida com isso? é existe foi difícil foi um processo eu comecei lá nos idos dos meus 16 anos 17, 15 influenciado por um professor de esquerda que falava que tinha mais valia e o rico é do mal e aí eu chegava em casa e apontava o dedo pro meu pai pequeno empreendedor que ralava o dia inteiro e eu ficava oh pai é porque você explora a mais valia dos seus funcionários e é parte da classe capitalista e não sei o que toda aquela coisa que eu já tenho vergonha de ter tido essa atitude eu que vivia daquilo um moleque todinho lá tomando meus todinhos por conta do meu pai que trabalhava e eu falando essa baboseira com o tempo eu fui talvez me libertando um pouco desse tabu me considero uma pessoa simples até de hábitos você falou do que tem não tem por curiosidade bens pessoais que eu uso pra mim eu tenho um apartamento e três bicicletas eu não sou muito ligado eu não tenho barco eu não tenho nem carro eu não tenho carro eu não tenho carro eu não gosto não sei dirigir sou bem barbeiro eu gosto de bicicleta eu tenho três bikes um apartamento é só os bens que eu uso e também não precisa poderia ter um monte de coisa não estou fazendo julgamento de valor é só uma curiosidade e da onde que vem essa ideia do rico ter vergonha eu acho que vem de um conceito muito arraigado no Brasil que é um dos pilares do pensamento socialista que é a falácia de que existe uma pilha fixa de riqueza no mundo no coração de tudo tem lá aqui que o socialista vai dizer olha existe x de dinheiro no mundo x de riqueza e a única coisa que interessa pra política é como você vai dividir se um cara tem mais é porque obrigatoriamente necessariamente o outro tem menos e isso vai se reproduzir em tudo quanto é discurso em tudo quanto é momento eu gosto muito de pegar o caso do Guilherme Boulos acho ele um cara interessante inteligente um ícone desse pensamento então é legal mostrar como o pessoal pensa ele foi no Flow recentemente da entrevista e aí os caras do Flow falaram assim mas Guilherme você tá metendo o pau no capitalismo aqui você desceu a lenha nos Estados Unidos na Europa pra você tudo tá em crise tudo é uma porcaria mas não é não é legal a Europa não é um lugar tipo não é um lugar bacana pra se morar não é um exemplo pra se atingir né de consumo de bem estar e aí ele falou um negócio muito interessante ele falou assim se existe uma Europa é porque tem uma África se tem uma Europa é porque tem uma África né eles não aguentam a ideia de que um país pode implantar o pacote prosperidade né livre mercado regime de leis instituições fortes propriedade privada pensamento científico e ficar rico por conta própria ele precisa ter a figura de um explorado pra aguentar pra fechar a equação mental do cara e isso é ensinado no Brasil dia e noite ad náusea então daí vem pra mim na minha opinião esse ranço né porque se o cara fala eu sou rico ou seja pensa na hora porque tem um monte de miserável e é uma falácia isso uma falácia total a Europa não é rica porque a África é pobre é absurdo isso surreal né se for isso por que a Nova Zelândia é rica quem que eles exploraram é uma ilha na puta que pariu cheio de cabra que nunca explorou ninguém não teve colônia né a Alemanha se unificou tarde praticamente não teve colônias não tem nada a ver com a África enfim então acho que esse é um motivo e as pessoas tem que se libertar disso né agora a meritocracia assim por que eu sou rico é porque eu sou bambambam não é uma mistura de um monte de coisa inclusive muita sorte na vida aí eu discordo um pouco talvez do liberal puro que acha que se eu sou rico é porque eu sou né o máximo eu fiz tudo certo eu mereço tudo isso não eu tive sorte tive berço de ouro fiz boas escolhas é um pacote de coisas né sim mas o entrando de volta na questão da educação tu citou teu exemplo né na sala de aula como é que tu vê essa questão até pelo ranking dos políticos eu realmente não sei a pauta de cabeça qual é a posição de vocês em relação à educação brasileira porque aí está talvez o principal problema tipo de longo prazo eterno brasileiro que não é resolvido porque justamente tem uma uma horda de professores esquerdistas todo professor de história é de esquerda ou comunista quase todo tem algumas exceções mas tipo e eles estão lá da sete e meia no dia que eles vão trabalhar da sete e meia ao meio dia trabalhando a cabeça das crianças seja em escolas públicas ou privadas contra o sistema de livre mercado contra o capitalismo até porque eles também não sabem o que eles estão falando mas eles estão lá todo dia doutrina das crianças como é que vocês do ranking veem isso como é que tu vê isso como é que se resolve essa equação tem isso mesmo eu sou testemunha até por ser pai de três crianças que me trazem isso diariamente eu vejo na prática observando as aulas agora na pandemia mais ainda que eu observei nas aulas esse recorte de esquerda na maior parte das vezes não acho que é uma doutrinação digamos assim talvez não seja proposital proposital essa palavra na maior parte das vezes não é uma doutrinação proposital o cara está mergulhado nesse mundo tão profundamente que é aquela metáfora igual você chegar para um peixe e falar assim o que você acha de sair voando por aí no ar o que é ar não tem ar para ele aquilo é o mundo você vai daqui da esquerda até aqui da esquerda esse é o mundo possível da ideologia e eles estão passando aquilo que eles acreditam que é certo mas tem esse recorte o ranking dos políticos tem uma linha bem estreita de tratar só corrupção privilégio desperdício então não confunde o ranking é uma instituição que tem a sua linha de trabalho só nessas vertentes eu penso um monte de coisa mas é o Alexandre na pessoa física a gente não fica tratando no ranking do tema de doutrinação escolar etc mas tem muitos casos semana passada por exemplo ou retrasada na escola do meu filho teve aquele caso do Carrefour que o rapaz negro foi assassinado foi uma grande tragédia foi um crime cometido contra ele e a escola praticamente parou para tratar de racismo então a professora de português parou a aula com uma hora falando só daquele caso parou a aula de português no dia seguinte pararam todas as aulas da manhã todos os professores se juntaram para falar do racismo aí tem menina chorando de culpa branca não, eu tenho muita culpa que eu sou branca não sei o que e fizeram assim um escarcel em cima da questão do racismo passa dois dias um policial branco é assassinado numa loja no Rio por um assaltante negro toma um tiro na cabeça deixa filhinho órfão esposa viúva e não tem um ai não tem um pio sobre essa pessoa essa pessoa é uma não pessoa nesse recorte ideológico se você não tiver lá serviço de certos grupinhos de bandeira você é uma não pessoa então tem isso e aí você questiona na escola puxa vida mas vocês falaram do cara do Carrefour que deu um murro na cara do segurança que tem ficha criminal que de forma alguma merecia ser morto mas que é um cara não é uma freira que está lá no Carrefour não é que o segurança do Carrefour sai matando pessoas catando o cara pelos corredores para matar pessoas e esse cara sim você para a escola fazendo escarcel e o professor e o policial que está fazendo seu trabalho esse ninguém tem não tem direito a um pio na mídia você não escutou nada sobre o cara ele não existe aí entra outra coisa né Ale que é a mídia tipo isso talvez seja a coisa que mais ajude a se manter o status quo eu acho que a mídia ela é o ela é o pulsar do sistema a mídia representa aquilo que o sistema defende basicamente e como é que tu vê isso dessa relação porque tu está acompanhando pelo ranking dos políticos certamente já tiveram muitas vezes foram chamados na mídia como é que a mídia trata por exemplo o projeto de vocês que eu nem pelas próprias bandeiras vocês não estão dizendo que vocês são um projeto liberal vocês estão dizendo vocês querem melhorar o sistema institucional o que é todo mundo sabe que é necessário como é que a mídia trata o ranking dos políticos por exemplo é a gente é um projeto que tem o objetivo reduzir corrupção privilégio desperdício através de avaliação objetiva de parlamentar ponto final é isso mas é muito difícil ter visibilidade na mídia mainstream os caras vão lá olham quem está em primeiro veem que muito liberal está bem ranqueado eles já já não dão atenção né infelizmente essa a gente tem o surgimento das novas mídias né na internet tem grandes influenciadores podcasts então muitas vezes juntando um pouco a questão anterior eu vejo muitos alunos pesquisando e se vacinando de certa forma né moleque de 12 13 anos que fala é meu professor esquerdinha ficou fazendo aquela lavagem cerebral de sempre mas eu vi lá no MBL os fatos reais eu vi lá no Rodrigo Constantino eu vi lá em diferentes caras que estão falando sobre o assunto né no Ideias Radicais então a internet é muito positiva nesse sentido de quebrar essas bolhas sim exatamente é se tem uma esperança política no futuro ela está alicerçada um dos alicerces é a internet com toda certeza né sem internet não existiria o ranking dos políticos não teria como se não conseguiriam espalhar nem a gente conseguiria espalhar a nossa palavra também como a nossa série aqui fala do Vale de Gaute tu és um empresário quem já leu A Revolta de Atlas Jane Rant é um pequeno spoiler assim mas não é nada muito significativo por que que tu estás no Brasil ainda por que que tu não foi pro Vale de Gaute o que que faz um cara ter dinheiro e não ter ido embora daqui existe Vale de Gaute existe um vale melhor que esse existe o Lichinstein o único lugar pra ver eu sou movido a no fundo assim o que me motiva no fundo depois de refletir aí uns 15 anos sobre né o que me dá tesão é consertar coisas na vida então assim dinheiro ok é da segurança você consegue ter uma vida confortável então mas em um certo momento eu não sou um cara de que comprando um monte de coisa eu não tenho nem carrinho imagina carrão nem nenhum desses brinquedos de bilionários eu penso nessas coisas parece só me dá dor de cabeça então o que o que me dá motivação é consertar coisas então aqui no Brasil também não falta coisa pra consertar é muito desafiador o Brasil é intrigante né potencial grande mercado grande muita coisa pra arrumar então acho que esse desafio mas vira e mexe quando vem o caso muito cabeludo como esse que eu citei do assalto tem outros também tão cabeludos ou mais que a gente já passou do assalto depois o fiscal vem te cobrar imposto do que foi roubado aí às vezes dá vontade não só de ir pro Vale de Gaut mas aí dando mais spoiler ainda em cima do a Revolta de Atlas né se você tá seguindo esse podcast você tem que ter lido ou tem que ler a Revolta de Atlas é igual você ser um evangélico roxo e não ter lido a Bíblia tem muito que não leu tem muitos que não ler às vezes dá vontade de fazer mais do que ir pro Vale de Gaut eu dar uma de Alice Wyatt Alice Wyatt é um magnata do petróleo lá do livro e também é infernizado pela burocra né a escritora Ayn Rand parece que ela tá descrevendo o Brasil piorado durante o livro e aí o pessoal enche tanto o saco dele inferniza e demoniza e tal ele põe fogo na empresa dele ele põe fogo nos postos de petróleo em tudo que ele tinha ele destrói tudo que ele construiu e deixa só uma plaquinha pronto estou devolvendo a vocês do jeito que eu encontrei façam bom proveito e se manda né às vezes dá vontade dá vontade literalmente de botar fogo na empresa e explodir tudo e falar tchau já que eu sou tão mal assim por ser empreendedor e tal façam melhor só imagino mesmo porque ainda mais no nível de empresa que tu tá tu entra em contato muito mais com agentes do estado que no dia a dia tipo te exigindo coisas que nem a Ayn Rand coloca lá na revolta de Atlas né que vem o regulador vem o cara de Brasília vem isso vem aquilo não deve terminar nunca então realmente é eu entendo essa vontade de mandar todo mundo sabe pra puta que pariu e e pra outro lugar muitos tratam bem o pessoal costuma ser simpático não é que são agentes do demônio o sistema é tão enrolado que eles mesmos acabam ficando desesperados às vezes de que nada sai nada anda o estado tem que comprar alguma coisa vai seis meses de processo não dá pra ter essa visão maniqueísta né de que você é do bem e aí tem os caras do estado que são do mal eles são parte de uma engrenagem completamente apodrecida e e estourada né quem tá lá no meio da máquina mas quem é que vira a chave então porque tem algum momento que algum deles tá fazendo uma maldade quando é como é é no topo cara é no topo é só no topo congresso é eu acredito muito das coisas das mudanças de cima pra baixo do ponto de vista do estado né renovar o congresso aprovar as leis tirar tirar as tetinhas lei Rouanet é um exemplo é uma tetinha dos artistas né você fala como é que você mantém um monte de artista feliz e na linha você tem a lei Rouanet você desvia dinheiro público pra pagar show da Anitta show do filme da Xuxa em riga de dinheiro e aí você tem os caras todo mundo adora estado gosta de estado é por que será que os artistas são tão apaixonados por estado porque a boa parte do dinheiro deles vem disso sim cartório também é a melhor profissão do Brasil cara ser dono de cartório é mil mil casos a tua resposta sobre por que que tu não abandona o Brasil foi uma resposta semelhante ao que o Zé Renato deu lá no episódio 69 onde nós gravamos o construindo o Vale de Gaute com ele e semelhante a resposta que o Salim Matar deu também muito semelhante com a que o Salim Matar deu então acho que é acho que tem uma coisa que pelo menos une essas pessoas que são líderes empresariais de inspiração é que eles querem resolver problemas da população como um todo assim né são os resolvedores de problema me tira uma dúvida assim quais são os nomes que te inspiram o que que tu cita pra nós que poderia te inspirar de nomes de personalidades na política Winston Churchill muito nos mundos dos negócios Walt Disney o Steve Jobs no mundo de personagens históricos né George Washington me inspira no mundo das ideias Aristóteles grande filósofo a própria Ayn Rand bons nomes tá bom isso aí tá ótimo e o que que tu tem de dica de livro tá aqui ó pessoal aqui tem várias aqui tem várias dicas de livro cara de negócios um dos top que eu li foi o Ben Horowitz o lado difícil das coisas difíceis pra empreendedorismo o nome me pegou bastante assim gostei desse nome é nunca tinha estado falar nesse livro é maravilhoso a coisa difícil o lado difícil das coisas a coisa difícil das coisas difíceis alguma coisa assim eu li em inglês the hard thing about hard things ok vai tranchar um outro estudo vai falando que eu tô anotando a própria revolta de atas não tem como perder gosto do Michael Sandel professor de direito de Harvard gosto do Robert Kaplan de Harvard também o que perguntará o espelho sobre liderança de romance crime e castigo Dostoyevsky deixa eu olhar aqui tá ótimo não tem a gente preocupa eu preciso da todos o pessoal tem eles já tem que ler o dos outros episódios também tá justiça tem até um novinho aqui tem um que eu li esse que eu a trilogia dos sapiens é imperdível né acho que todo mundo já acompanhou muito bem não tem ótimas dicas no meu instagram pessoal eu dou bastante dicas de livro resenha também se tiver com preguiça de ler eu faço umas resenhas vou colocar vou colocar no show notes também teu instagram tu falou aí que tem bastante livros aí atrás então qual é a importância da leitura pra ti como desenvolvimento de líder ah é tudo eu acho que assim você quer formar uma grande mente você fique longe de redes sociais o máximo possível longe de seriados longe de tv longe de notícias isso é polêmico quanto mais longe a pessoa ficar das notícias instantâneas melhor fuja igual o diabo da cruz de notícias é veneno pra sua mente na minha opinião muito perto de duas coisas matemática e livros uma grande mente é formada de matemática e livros matemática e livros não tem como a pessoa não ficar uma grande mente grande capacidade se ela ler tudo que tiver pela frente de tudo quanto é assunto astronomia história filosofia política e romances e negócios quando você lê você cria repertório você cria lógica você cria capacidade de escrever também de articular e a matemática é fundamental pena que no Brasil boa parte da população é analfabeto matemático analfabeto de gente mais humilde que é pra se esperar porque o cara não teve acesso até pessoas bem sênior analfabetos matemáticos não sabem fazer conta conta básica um gráfico simples a pessoa não sabe fazer a interpretação do gráfico simples de dois eixos não consegue fazer de gráfico erra no milhão quantas geladeiras são vendidas no Brasil o cara no Brasil deve ter 20 mil pessoas então não não tem 20 mil pessoas você errou no milhão faz umas contas tu falou da matemática mas nem a leitura e nem na elite a leitura é algo muito valorizado nós não temos uma elite grande coisa no geral que afinal no fundo é a elite que tem que dar o tom de um país puxa você vai cobrar de um sujeito que está lá lutando para sobreviver no interior do nordeste para ter comida em casa você vai cobrar dele grandes transformações em políticas a elite tinha que dar o tom nossa elite não é grande coisa mas estamos construindo o vale de galt aos poucos estamos construindo essa elite pensante porque assim botando numa perspectiva num gráfico botando assim cartesianamente de 2012 para cá o Brasil melhorou as ideias tem mais pessoas dedicadas a fazer coisas melhores eu acredito talvez os números em si ainda no curto prazo estejam muito ruins mas tem mais gente boa tem mais gente preparada acho que com o tempo a gente está melhorando tem que lutar a guerra das ideias o PIB essas coisas não foi grande coisa a gente foi um dos piores do mundo durante uma década e estamos nos piores nos últimos 40 anos desde a construção de 88 aquela maravilha nós conseguimos crescer menos que praticamente todo mundo exceto a Argentina Venezuela e um ou outro país em guerra lá na África destruído fora essas lanternas a gente é o pior em 40 anos mas a formação de mente eu acredito que tem melhorado bastante o mundo das ideias e tudo mais a gente vê pelo tapa aqui mesmo tem bastante gente nova nos procurando tem bastante gente que a gente alcança que jamais tinha conseguido alcançar de uma outra forma acho que o futuro é promissor das pessoas tem bastante boas mentes surgindo bem estamos plantando aí o futuro Alê muito obrigado está certamente plantando o futuro tanto profissionalmente como o Ranked Políticos que realmente são bem séria e tem ajudado com certeza eu sou um gradualista para o horror talvez de muitos ouvintes mas eu defendo que a gente tem que fazer mudanças sensacionais que tem que fazer o jogo da política eu pessoalmente não quero fazer mas eu apoio aqueles que fazem tem que ter muita coragem de ser candidato e ser eleito dentro de uma pauta liberal é tipo é tu contra todos os outros então a gente tem eu e o Júlio temos amigos que estão nessa luta e tem muita admiração por isso mas tem um papel talvez muito importante disso de fazer o controle de qualidade externo desses políticos eu acho que isso que o Ranked dos políticos faz porque convenhamos o concorrente de vocês é aquele congresso em foco que sempre dá o prêmio para o melhor psolista da casa geralmente é isso e é o que a mídia mais gosta a mídia sempre cita o congresso em foco sempre cita o congresso em foco e o critério é surreal se for pensar porque um jornalista é aquela pessoa que tem que olhar os fatos imparcialmente e relatar para que as pessoas tirem suas próprias conclusões hoje em dia é o contrário a mídia te alimenta as conclusões e depois sai correndo atrás de um fato ou outro que corrobore e o congresso em foco é um concurso de beleza ele pergunta bom deputado qual parlamentar você prefere como prefere com base no que e o que um jornalista tem que ficar preferindo um ou outro invariavelmente o psolista ganha e desses tudo bem aí é o congresso em foco agora o Ranked o cara cobra aí um acaba divulgando menos sim muito bem muito bem grande episódio muito obrigado Alê sensacional considerações finais tranquilo obrigado Paulo e Júlio por abrir a casa aí obrigado a todo mundo que aguentou minha voz até agora pessoal sigam o Alê lá no Instagram vai estar no nosso show notes e Alê muito obrigado por esse papo valeu e até uma próxima valeu mais tchau